Isso é papo reto Eu não sei mas eu sinto Que tu me queres Sinto que estás confusa, não sabes o que és Mas sinto que tu me queres Se tu me queres, diz-me o que também queres Se tu não queres, também diz que não queres Sinto que tu me queres, sinto que tu me queres Ok, mas não consigo Entrei no club tipo nada Bem acompanhado como sempre com meus brothers E de repente vejo a coisa mais bela Tipo o rosto doce, bem docinho com canela Depois de duas vodkas Fui até com ela Swag no limite, você já sabe Ei, é aquela Baby, posso ser seu amigo Quero falar contigo Quero ser seu abrigo Tu és linda, és um perigo E de repente comecei a sonhar Comecei a imaginar A viajar Hoje tu és o meu jantar Se tu me queres, diz-me o que também queres Se tu não queres, também diz que não queres Sinto que queres, sinto que queres Mas não cumprido Se tu não queres, diz-me que também queres Se tu não queres, também diz que não queres Sinto que queres, sinto que queres Mas não cumprido E eu senti que ela queria Mas estava com truques, não percebia O porquê de tanta complicação, tanto travão Com paixão, eu vou te levar para a lua A minha alma já é tua Nu e crua, estou na tua Não quero, mas assim Não quero, te mentir Que eu te quero, mesmo assim Não quero, mas assim Eu não vou fingir Mas não cumprido Se tu não queres, diz-me que também queres Se tu não queres, também diz que não queres Sinto que queres, sinto que queres Sinto que queres, sinto que queres Mas não cumprido Sinto que queres, sinto que queres Sinto que queres, sinto que queres Sinto que queres, sinto que queres Mas não cumprido, não cumprido Sinto que queres, sinto que queres 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 Sinto que queres, sinto que queres, mas não queres Se tu me queres, diz-me que também queres Se tu não queres, também diz-me que não queres Sinto que queres, sinto que queres Mas não cumprime, não mais liga Tô perfeito Mas não cumprime, não mais liga Mas não cumprime, não mais liga